O senhor também considera um erro ou um acerto? Um acerto, inclusive em nome daquilo que o próprio Deltan Dallagnol advogou no passado. Ele responderia a processos administrativos no Conselho Nacional do Ministério Público. Existia uma regra em vigor que diz que aquele que renuncia para não responder a esse tipo de procedimento não pode ter a sua elegibilidade garantida, como aconteceu com Dallagnol. Se essa é a regra, regra que ele inclusive defendeu no passado, como disse que o fez, a condenação fazendo com que ele venha a ter o mandato cassado é uma necessidade que se impõe. Ele não tem nem como reclamar, porque ele foi um dos que, num passado bastante recente, operou como se a lei da ficha limpa fosse a melhor coisa do planeta Terra, quando qualquer decisão de órgão colegiado viria a tornar aquele que venha a concorrer a algum cargo eletivo impossibilitar de fazê-lo. Foi o que aconteceu com o Dallagnol. Há alguma dúvida de que o Dallagnol se afastou do cargo de procurador e buscou uma legitimidade nas urnas para fugir da responsabilização como procurador da Lava Jato? Nenhuma dúvida. Abundam depoimentos e provas de que essa foi a movimentação política que ele fez. Então, a decisão do TSE é correta. Tentou fugir da responsabilização a partir do momento em que se elegeu o deputado federal, mas foi pego por aquilo que ele mesmo defendia num passado recente. Não foi por vingança, como ele mesmo diz, que ele acha que isso é uma vingança pelo ódio que os políticos têm dele, que isso é uma vingança, foi o que ele disse, Deltan? Mas é engraçado, porque assim, quando eles conseguem uma decisão num tribunal regional, eles dizem que se trata de justiça. Mas quando se trata de uma decisão num tribunal superior, aí ele diz se tratar de vingança. Ele tem que escolher. Ou é vingança ou é justiça. Evidentemente que eu não imagino que os tribunais no Brasil, sejam eles os regionais ou os tribunais superiores, representam o que é uma instituição de caráter neutro, que não, inclusive, absorve aqueles que são as pressões da sociedade, as pressões dos movimentos organizados, que representam interesses de classe. Eu não tenho essa ilusão de que qualquer instituição de Estado não tenha esse tipo de influência. O problema é que o próprio Deltan Dallaniol foi quem legitimou esse procedimento e defendeu a legitimação durante bastante tempo daquilo que hoje o ataca. Então fica muito difícil para ele dizer que essa decisão vem como uma injustiça ou como uma vingança, porque não eram eles que diziam o tempo inteiro que o que bastava era o rito? E se o rito estava tendo cumprimento, então a decisão seria justa ou legítima? Isso quem disse foi Dallaniol, não fui eu. Eu, pelo contrário, sempre tive uma visão crítica em determinados momentos de decisões que possam vir de instituições que não são neutras como o judiciário. Agora, no caso do Dallaniol, se cumpriu o que determinava a legislação e se cumpriu o rito. Dito isso, tem que ser cassado. Na mesma linha dessa decisão do TSE, deputado, a sua perspectiva é de que o Moro também deve ser cassado? Há lá um processo correndo contra ele no TRE, em que se acusa de caixa 2, acho que de abuso do poder econômico. Sua perspectiva é de que o Moro também seja cassado? Veja, Josias, o Moro tem um bocado de processo contra ele, tem inclusive lá no Tribunal Regional também coisa ainda tramitando. Mas olha a ironia, o candidato que ele defendeu no segundo turno, que foi Jair Bolsonaro, foi o próprio partido dele que entrou com essa ação fazendo a denúncia contra Sérgio Moro, que agora ele vai ter que responder. E existe, evidentemente, o interesse da coligação de Bolsonaro num processo de cassação de Moro, porque aquele que foi o segundo colocado nas eleições era um aliado de Bolsonaro que perdeu por pouco. Bolsonaro, o Moro fez uma ação dúbia no período da campanha eleitoral, dizendo se tratar de alguém independente, mas quando sentiu que no Paraná Bolsonaro tinha vantagens nas pesquisas, fez o jogo de Bolsonaro e fez o discurso prioritário de uma ação odenista-antipetista. E aí, agora, vem o resultado de uma ação do próprio PL contra o senhor Sérgio Moro. E, evidentemente, espero que ele tenha direito à defesa, ao contraditório, a tudo aquilo que processualmente ele não garantiu quando foi juiz da Operação Lava Jato, mas as inconsistências na prestação de contas de campanha do senhor Sérgio Moro com a eventualidade da ocorrência de fraude são bastante evidentes. Tanto é que teve parecer, inclusive, no primeiro momento, que pedia o não reconhecimento e a não diplomação do próprio Sérgio Moro. Respondendo objetivamente a sua pergunta, ali, inclusive, a sua coluna no dia de hoje, de manhã cedo, eu acho que tem corda aí que vai sobrar também para o senhor Sérgio Moro, devidamente. É a coluna do Josias. Até abre aqui, vamos mostrar. Alcaçar, Deltan, TSE, exibe a corda a Sérgio Moro. O deputado está falando dessa coluna aqui, que é um pouco do que o Josias falou para a gente no começo do programa também. Thales, tem perguntas ao deputado, Thales? Deputado, uma hora a esquerda criticou a justiça, criticou o Supremo pelos ataques ao Lula. Outra hora, agora, a esquerda defende a justiça, defende o Supremo na questão da condenação do Dallagnol. Não caímos numa confusão jurídico-política? E eu queria saber, Doutor, em que medida essa confusão não é provocada? Pelo próprio Supremo, pelos próprios ministros do Supremo, que uma hora condenam, outra hora absorvem o mesmo caso, e pelos políticos em geral? Ou até a empresa? Eu acho que a tua boa provocação, ela encontraria mais eco na minha própria conduta, se eu não tivesse feito o óbvio de início, de que instituições como o Supremo ou qualquer tribunais, elas não são instituições neutras. Os poderes que são lá exercidos e os julgamentos que são feitos respondem a um caráter de classe, a pressões sociais. Aquilo que, evidentemente, se incorpora como elemento no julgamento, para além das provas nos autos. Então, eu não tenho a ilusão de que qualquer instituição da República, ela tenha um caráter neutro. Agora, a esquerda, e no nosso caso, na minha avaliação, não está inconsistente na denúncia e no enquadramento que faz, porque ela indica a própria hipocrisia exercida por figuras como Dallagnol e Moro, que utilizaram desse procedimento de justificar toda e qualquer ação do Poder Judiciário como legítima, se tivesse o cumprimento do rito. E aí a pergunta que eu faço, no caso do Dallagnol agora, teve o cumprimento do rito? Teve o cumprimento do rito. Ou seja, ele pode reclamar de que o Tribunal Superior Eleitoral não era o órgão que tinha o poder de decisão em relação ao julgamento da matéria que a ele dizia a respeito? Não. Era o Tribunal Superior Eleitoral que tinha que fazer esse julgamento a partir de um recurso depois da matéria ter passado pelo Tribunal Regional. Então, a incompreensão, e na minha avaliação, a incoerência está em quem defendeu esse rito com unhas e dentes, como se ele fosse suficiente para determinar uma ação como se justa fosse. No caso do Dallagnol, além do rito cumprido, tem os elementos de prova e toda a demonstração que ele estava, sim, fugindo de um processo de responsabilização no órgão colegiado do Ministério Público e fez isso através da candidatura de deputado federal. Então, junta ali mérito, conteúdo com o rito e, por isso, é justa a sua cassação.